Canal brega, exclusivo Eu sou o DJ Pop Pode chamar de princesa, de fala malvada Em cima da laje ela quer jogar a raba Nós pega e não se apega, e não dá em nada Acende o do bom e deixa que elas tira a blaba Ela deixa de se soltar quando ela apertar da planta Ela aceita, ela gemela baba Vitamina sem vergonha Mas essa piranha trança, trança pra caramba Ela deixa de se soltar quando ela apertar da planta Ela aceita, ela gemela baba Vitamina sem vergonha Trança, 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 trança pra caramba Ela deixa de se soltar quando ela apertar da planta Ela aceita, ela gemela baba Vitamina sem vergonha Ela aceita, ela gemela baba Vitamina sem vergonha Vitamina sem vergonha